Olá, 16 de março, dia nacional do ouvidor e da ouvidora. Estamos comemorando em todo o país esse dia tão importante para nós, para o fortalecimento das ouvidorias. Eu venho hoje agradecer especialmente às juízas, juízes, servidoras e servidores, da maneira pronta que a grande maioria atende as solicitações das ouvidorias. A ouvidoria, nessa gestão do presidente Luiz Carlos, destacou-se por dois serviços prestados, a ouvidoria da casa e a ouvidoria de relações institucionais. A ouvidoria da casa significa que nós mediamos qualquer conflito que haja, qualquer pretensão que haja ou qualquer demora que haja entre dois setores da própria casa e de relações institucionais. É o diálogo que a gente mantém com os demais órgãos públicos. Muito obrigado ao Conselho da Magistratura pelo apoio dado à ouvidoria. Aproveito também para cumprimentar ouvidoras e ouvidoras de todo o país pelo nosso dia. Ouvidoria sempre, ouvidoria já. Muito obrigado.